Esqueça que eu te amo Que eu vou me virar Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída É difícil ouvir você dizer Que foi engano Inocente, mas nada por mim Já tem outros planos Quem sabe com o tempo Eu me acostumo a ficar sem você Mas eu sei